Olá pessoal, bem-vindos à minha crônica. E atenção, parem as máquinas, parem as máquinas, porque o candidato Guilherme Boulos do PSOL acaba de receber o diagnóstico positivo para a Covid-19. Exatamente, às vésperas do segundo turno, quando as pesquisas mostram que ele e Covas estão ali, pau a pau. Bom, o Guilherme Boulos já está em isolamento, recebendo os cuidados médicos, vamos torcer para que ele se recupere, mas é o seguinte, o debate que aconteceria na noite de hoje, ao vivo na TV Globo, entre Guilherme Boulos e Bruno Covas, obviamente está cancelado. E a pergunta que eu lanço aqui é o seguinte, Será que isso vai ter algum impacto no resultado que vai ser colhido nas urnas no próximo domingo? Boulos está com a Covid. A gente volta a falar na próxima crônica.